Nossa Senhora! Cara... Ontem foi de quebrar, mano. Eu juro, eu acho que fazia tempo que eu não me sentia cansado assim. Nossa, cara, parece que eu tô todo destruído. Ai... Primeiramente, bom dia. Nossa, onde aconteceu tanta coisa... Tanta coisa que eu só lembro de ter chegado em casa... Colocado uma roupa pra dormir... E apagado. Não, é sério. Nossa, mano. Jesus amado, deixa eu ver se eu tô com outras coisas aí. Mano, eu tô com carteira no bolso. Não sei nem porque eu coloquei uma carteira dentro do meu short, cara. Nossa, mano. Bem... Vou ligar pro Mara. Ver como é que foi ontem, pelo menos. Meu Deus. Porque... Depois que eu fui embora eles continuaram lá, né? Eu fui embora. Pelo menos eu quero descobrir como é que foi ontem. Nossa. Eu juro que eu tô destruído, mano. Faz muito tempo que eu não me sinto assim. Agora só falta ele atender, né? Andei, eu tô com a cara de sono, de acabada. E aí, Mara? Como é que cê tá, pai? Bem? Rapaz, tô cansadinho de ontem. É, tá todo mundo cansado, Mara. Não é só você, não. Hein? Conta pra mim. O que aconteceu ontem, depois que eu fui embora? Porque, né... Não. Se eu te contar que a Carol tava lá bolada na porta pistola, você nem acredita. Nossa. E ela foi mesmo te buscar, velho. Ela foi lá me buscar e me deixar em casa ainda. Nossa. Isso que hora que era? Você lembra? Nem lembro, velho. Uma hora? Foi cedo. É, por aí. É. Nossa, eu vazio de lá pra lá. Acabou só, meu irmão. Nunca. Houve mais vinte pessoas. Cê ficou bem lá então, hein? Fiquei bem, pô. É que tinha um... Olha aquele menino maior, gente boa também lá que a gente conheceu. O Bloquinho é amigo meu. Não, gente fina. Pra quem não viu, tinha um platinado lá. Mó gente fina. É um nevou. É um nevou. Ele é meio estranho, mas é gente boa. É, aquele amigo do Tati, mas... Ah, justo. Faz sentido. Você perdeu, velho. Do quê? Lembra daquelas gurias? Que gurias? Tinha um... Mano, tinha um grupinho... Ah, sei, sei. Que tava ali atrás conversando com a gente, sei. É. Mano, No que cê saiu, né? Sim. Na hora que cê foi embora, elas vieram perguntar sobre vocês. Sobre mim? É. Perguntar o quê? Elas te seguem, aí viu que você postou que tava solteira, que tava naquele lugar que elas, que a gente tava. Aí elas ficaram interessadas. Aí ó, ele acabou de terminar. Sim. Aí... Sumiu. Aí as meninas... Espera seu amigo voltar aí. Então... Não sei se ele volta. Elas o cara esperando eu voltar. Nossa... Que bola fora. Você perdeu uma loira, meu amigo. Bonita? Bonita é pouco, mano. Mas de loira eu só penso na minha. Uma coisa mais maravilhosa. É... Real. Devia ser bonita mesmo. É, mas... Tem que ter gente pra estragar o nosso rolê, né? É, mas... Eu não sei, mano. Até que eu não me arrependi tanto de ir embora. Pelo menos eu descansei e consegui curtir um pouco. É... É... Mas hoje? Você vai perguntar o quê? Hoje? Hoje eu vou ficar em casa, fi. Depois da tomada de fumo que eu tomei ontem. Eu vou ficar tranquilinho jogando meu joguinho. Um CSzinho. Entendeu? Não, é honesto. É honesto. Mas, mano... Vamos lá de novo? Não. Não, não, não. Por quê? Já deu, já deu. Eu só volto lá com a Gi. Não, tá bom. Mas isso aí eu também posso pegar. O negócio é... Eu só volto lá com a Gi, mano. Eu não quero mais briga com ela. Mas... E se você ficar de capuz? Quietinho, fingindo que ninguém te conhece? Mano, tudo sempre é descoberto, mano. Sempre descobrem, mano. Não tem como eu ficar na bala de capuz. Ontem, velho. Ontem. Ontem, mano. Como que os caras viam lá, velho? Mandaram a foto. Ah, sim. Eu também não sei, hein. Não quero nem descobrir. Porque se eu descobrisse, o que eu ia morrer na porrada... É brincadeira. Ah, vamos lá, Zé. Para. Não, tá de boa, mano. Eu tô suave, tá bom? É nóis, Mara. Vou lá, mano. Se cuida, hein. Tamo junto. É nóis. Falou. Bem... Eu tô longe de confusão. Porque... Se a gente descobrir que eu fui lá, cara... Ia dar rolo. Mas ela também saiu pra balada. Eu acho que agora a gente tá aqui. Deixa eu ver. Mas eu não aprontei nada. Até onde eu saiba, né? Uma, duas... Ih, misericórdia. Será que eu aprontei alguma coisa e eu não tô sabendo? Tem duas meninas me mandando áudio. Ai, não, 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 por favor. Não, 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 por favor. Eu não quero perder a Gi. Ai, meu Deus. E aí, Zanella, como você tá? Vi que você tava em festa ontem. Você voltou pras festas? Me avisa quando você for sair de novo. Eu vou responder. Opa, é... Não, é... Voltei não. Eu fui... Ontem só eu saí e... Né? E voltei pra casa. Ontem eu tava bem cansado. Eu só fui pra desestressar mesmo, porque eu tava bem estressado e... E... E é isso. É... Não fui grosso, né? Vou escutar o outro. Oi, Zanella. Tudo bem? É... Eu vi que você foi na festa ontem. Eu não consegui ir. Você não quer sair comigo hoje, não? Eu ia gostar da sua companhia. Ai... Tá, pelo menos a gente sabe de uma coisa. Merda eu não fiz. Merda eu não fiz. É... Pô, pior que hoje eu tô cansado e... Eu tinha marcado de sair com a Gi. É... Uma... Uma pessoa muito querida pra mim. E... Eu acho que hoje não vai dar. Na verdade. Por um bom tempo eu não vou conseguir sair com ninguém. Mas obrigado pelo convite. Bem... Eu fui sincero. Eu fui honesto. Na real eu não consigo pensar em outra menina sem se agir. Ontem eu fui com uma cabeça e voltei com outra, cara. Eu... Vi que... Essa vida não é mais pra mim. Na verdade. Pode até ser, mas... Não adianta eu tá lá com a cabeça nela. Sabe? E... Não tem como mentir. Eu tô... Né? Um pouquinho... Balançado, assim. E... De coração eu não consigo pensar em outra, assim. E... Além da Gi, eu tenho que me desculpar com outra rapaziada. E... Eu acho que a hora é agora. Deixa eu ligar pro GK. Oi. E aí, GK? Tá por onde, meu mano? Eu tô em casa. Por quê? Cê? Cê consegue trazer todo mundo e vir aqui em casa? Ah... É boa, mas... Cê vai querer que a gente vá aí, né? Quero, eu quero. Eu preciso trocar uma ideia com vocês. Tá, fechou. Tá bom? Falou, mano. Era isso. Falou. Era isso. Bem... É que... Eu preciso pedir uma desculpa. Pros moleque urgente. Porque... Eu fui meio... Babaca com eles. Eles queriam sair comigo e no final eu não quis sair com eles e... Quando eu falo, mano. Quando eu viro o Criamaster, eu... Eu fico cego. Tá bom? E... Eu não posso deixar de lado quem tá comigo todo dia também. Então, além da Gi, eles também merecem um pedido bom de desculpas. Bem... Eu chamei vocês três aqui porque... Eu... Precisava pedir de... Qual que é a palavra? Aquela que cê não consegue, né? Igual com a Gi. É, aquela palavra que eu não consigo falar. Tem que tirar da goela, mano. Eu precisava pedir... Sorry. É que eu não entendo em inglês. Pode traduzir pra mim. Só em português. Eu precisava pedir... Aquela palavra que começa com B, sabe? Não. Nossa, não sei. É, também não sei, na real. Desculpa! Viu? Não mata ninguém pedir desculpa. Tá? Desculpa. Tarek. Desculpa. GK. Desculpa, Rafa. Eu fui um completo idiota com vocês. Eu... Deixei vocês de lado. Eu simplesmente saí. Eu esqueci de vocês. Eu... Deixei vocês de canto. Eu sei que vocês queriam até ir comigo. Mas eu não deixei porque... Às vezes eu fiquei com medo de levar vocês pro caminho que eu fui. Sabe? É um caminho bom. É um caminho de festa, de mulher. É um caminho muito legal. Mas... É um caminho que é meio complicado de seguir. E... É um caminho bom pra quem não quer muita coisa da vida, né? É. E... Desculpa. Alguém quer botar alguma coisa pra fora primeiro? Segundo. Primeiro. Eu... Tô meio por fora, né? Uhum. Tá. E, mano, tipo assim... O que eu vejo é que você não é um cara assim. Essa não é a vida que você quer levar pra toda a vida. Não. Eu não sou mais um cara assim. Porque eu era um cara assim. Então. Você mais do que ninguém sabe que essa é uma vida que você não quer levar pra sua vida. Tá. Mas... Então... Tipo... Dá saudade, mano. Eu não vou mentir. Aquela época era incrível. Mas o que eu coloco na minha cabeça, que eu entendi... É que naquela época eu tinha 15 anos de idade. 16. Hoje eu tenho 18. Só que... Eu já sou maior de idade. Eu tenho outras preocupações. Eu tenho que pagar conta. Querendo ou não, eu cuido de vocês. Menos do barbado aqui. Entendeu? Que é o único que tem barba aqui no meio. Não pentelho na cara. Então faz assim. Entendeu? Porque de coração, eu considero vocês minha família. Eu vejo você como meu irmãozinho mais novo. Você como meu... Meu filho barra neto. Neto? É. E você como meu irmão, cara. Entendeu? Então... A gente não pode brigar. Eu... Eu vacilei. Como irmão mais velho, eu peço desculpas. Tá bom? Mais alguém tem alguma coisa pra botar pra fora? Assim... Como você mesmo disse, você tá meio grandinho já. Uhum. Eu acho que tá na hora de você crescer. Sim. Mas... Tá na minha hora de brigar também. Né, meu cara? O que você quer dizer com isso, Rafinha? Então assim, né? Se você quiser me chamar, a gente faz tipo uns diazinhos ali assim, bem de boa. Ah, vai trabalhar. Você quer aprender a ser o Criamaster? Ou também... Entendeu? Você fala assim, ó... Meninas, tô aposentando, mas podem ver que o Rafinha tá bom, entendeu? Ah, tá. Eu entendi onde você quer chegar. Na real, eu tenho que passar minha coroa pra alguém. Isso não é mentira. Na real, eu tenho a tela tatuada. Você não vai ter que fazer uma tatuagem. Se você não quiser. Mas... Uma hora ou outra eu vou ter que passar. E... Eu vou te ensinar seu Criamaster, mas... Vamos aos poucos, tá bom? Que você tem que mudar bastante coisa. Muita coisa. Não começa. Muito. É a primeira que você vai mudar. É. Se a mamãe descobrir, você vai ficar de castigo por um mês, né? É. Primeiro, elas gostam de um time que tem mundial. Ha, ha, ha. 51, rapaz. Nem teu time tem mundial, rapaz. Uma! Cala a boca, meu! Eu sou do meu time. Tá bom? Esse papo não é sobre futebol. Mais alguém? Sim, com certeza. A questão é que, mano... Além de você estar querendo ser alguém que você não é mais, você tem que aprender que agora você está no seu presente, não no passado. Você não precisa viver do passado. Porque agora você tem pessoas novas, você tem tudo isso e... Falando em pessoas novas, você tem a Gi, né? Sim. Que, querendo ou não, a gente sabe que você está apaixonado por ela. Não adianta você mentir e querer se afogar na balada. Apaixonado! Os anelos. Hum... Não adianta ficar mentindo. Muito menos pra você mesmo. O que mais te piora é você mentir pra você mesmo. Eu nunca vou admitir que eu estou apaixonado. Na real, eu nunca vou me abrir pra ninguém. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu me abri pra alguém, eu só me ferrei. Eu só tomo naquele lugar. É, mas tem que fazer coisas certas. Eu sei que as coisas são certas. Mas parece que elas não gostam de um cara que quer ser certo. Sabe? Eu tento... Mano, eu tentei. Eu tentei fazer de tudo, levar pra sair. Tentei dar presente. Tentei fazer de tudo, mano. Mas parece que toda vez que eu realmente me abro com uma pessoa, ela não gosta. Sabe? Talvez se você seja a pessoa certa e ela não quer uma pessoa certa igual a você, talvez ela seja errada. Não você. Mas e se ela for a pessoa certa? E se você estiver fazendo as coisas certas e a pessoa te recusar por isso, você pelo menos termina com a consciência limpa de que você não fez nada errado. Caraca, filosofo. Mais alguma coisa? Se assume logo pra agir, cara. Para de viver essa vida de loucura, de balada e... Tá. Volta logo pra agir. Eu vou tentar continuar investindo. Mais um pouquinho só. E... Antes de eu focar em mim, Eu tenho uma missão pra concluir.